O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é que o jogo foi ruim, foi ruim, o Flamengo jogou mal, ok, concordo muito com isso, mas o que eu queria ressaltar de início é como o contexto muda a qualidade com que o Flamengo joga uma partida de futebol, o que eu quero dizer com isso, naquele momento em que o Flamengo estava numa fase excelente com o Renato, ganhando todo mundo, atropelando todo mundo, a maioria dos jogos, a maioria dos jogos, o Flamengo saia na frente e se sentia confortável para baixar o bloco um pouquinho e sair nos contra-ataques, era até o que a gente falava aqui, o Marcão falava, cara, a gente está ganhando, está goleando, mas eu não gosto disso, eu não gosto disso, só que o contexto era muito favorável. Fui xingado muitas vezes, a gente está ganhando para o contra-ataque, eu não gosto desse fudeu, eu não gosto desse jeito aí não, os caras são malucos, estão ganhando de 4, 5 a 0, quer o que, volta o Rogério Serentão, eu falo, galera, olha, foi mesmo. E aí, assim, gosto pessoal à parte, o time de fato estava funcionando dentro daquele contexto, nos últimos dois jogos, o contexto foi o oposto, o Flamengo saiu perdendo, contra o Atlético Paranaense, o primeiro gol, o gol do pênalti, sai aos 8 minutos, contra o Fluminense, que foi no jogo anterior, o gol do Fluminense sai aos 15 minutos, então nos dois jogos, o Flamengo teve um contexto completamente desfavorável, e aí o Flamengo se mostrou um time absolutamente incompetente para jogar dentro desse tipo de contexto, e esse é o maior problema para mim, tá? A gente vai, eu vou falar aqui sobre a marcação do Atlético, que realmente foi muito organizada, foi muito boa, agora, quando você vem falando de 3 jogos seguidos, contra Cuiabá, contra Fluminense e contra o Atlético Paranaense, que as defesas do adversário foram muito organizadas e se jogaram muito bem, e de fato jogaram, mas pô, 3 jogos seguidos, todo mundo joga bem defensivamente contra o Flamengo? Será que também não há um problema ofensivo do Flamengo? Eu acho que é um pouco dos dois. Então, assim, eu só queria falar em relação ao contexto, porque para mim, o gol cedo condiciona muito o jogo, muda o contexto, deixa o contexto completamente desfavorável para o Flamengo, e aí é onde a gente viu o show de horrores que foi o que aconteceu ontem. Bom, vamos começar falando, então, de como o Atlético marcou o Flamengo, como eles se organizaram para fazer essa marcação e por que o Flamengo teve dificuldade. O Flamengo, antes disso, relembrando, o Flamengo entrou na mesma formação, 4-2-3-1, e isso até o primeiro gol, tá? Andrés de camisa 10, Bruno Henrique na esquerda, Everton Ribeiro na direita e Gabigol centralizado. Eu estou falando até o primeiro gol, porque teve uma mudança depois, eu vou falar o que aconteceu. Então, o Atlético veio com a mesma formação, exatamente os mesmos 11 titulados que jogaram lá em Curitiba. E o Atlético marcava dessa maneira aqui, eram 5-2-3, né? Que com os três atacantes aqui na frente, Nicão na direita, Kaiser por dentro, Teres na esquerda, os dois voantes por dentro, Cittadini e o Eric, e a linha de 5, os três zagueiros, os dois alas, tá? E o que que acontecia nessa, nesse sistema de marcação do Atlético? Por dentro, o jogo estava muito difícil, o Flamengo estava com dificuldade de encontrar o passe por dentro. E o Atlético permitia que o Flamengo jogasse pelo lado. Ele chamava o Flamengo jogar pelo lado, só que quando a bola entrava do lado, o adversário vinha para pressionar. E acontecia assim. Bola, repara como aqui, tá ao contrário aqui. Repara como aqui o Flamengo vai sair jogando, ó. Repara como esses três jogadores aqui no meio, tanto os três atacantes como os dois volantes do Atlético Paraná, estão fechando todos os espaços por dentro. Ou seja, por dentro o Flamengo não tem espaço para jogar. Ele dá o espaço por fora, para o Flamengo, mas não dá o espaço por dentro. Então o Arão vai abrir a bola aqui no Isla. Só que quando a bola entrava no pé do lateral, o ala do Atlético Paraná, ele vinha para subir para pressionar o lateral do Flamengo. Então o Abner estava na linha de 5 aqui, ele vai descolar da linha de 5 para subir, para pressionar o Isla. E aí ele impede que o Isla consiga progredir. Aqui, nesse momento seguinte, já está o Abner segurando o Isla, que está de costas, não conseguindo jogar para frente, e é obrigado a voltar o passe atrás para o Rodrigo Caio. E aí é que entra a organização do Atlético Paranaense. Porque o Isla tocou para trás, imediatamente o Abner já virou de costas e volta para a recompensa de 5 e fecha a linha de 5 de novo. Assim, em poucos segundos. Então esse comprometimento do Atlético Paranaense foi bem interessante. E aí o Flamengo gira a bola para o outro lado e acontece a mesma coisa do outro lado, a mesma dinâmica. A bola entra no Felipe Luiz, o Felipe Luiz Luiz é marcado pelo Marcinho, o Marcinho sobe em cima dele. A bola vai lá no Felipe Luiz, o Marcinho sai para marcar o Felipe Luiz. E aí o Felipe Luiz até tenta uma bola em profundidade aqui para o Bruno Henrique, mas como a linha é de 5, quando o Ala saía ainda sobravam 4 na linha. Então a linha ainda tinha uma largura boa. Então o zagueiro daquele lado podia cobrir as costas do Ala. E foi exatamente o que aconteceu aqui com o Pedro Henrique cobrindo a bola em profundidade para o Bruno Henrique. Esse ataque aqui do Flamengo não dá em absolutamente nada. E aí eu saio o primeiro gol do Atlético Paranaense muito cedo. Eu até falava que quando eu estava vendo o jogo, os primeiros 10 minutos não teve jogo praticamente. A bola não rolava, era uma coisa absurda, incrível, impressionante. O negócio estava me incomodando. Eu até falei com a minha esposa que estava vendo o jogo comigo. Eu falei, cara, se esse jogo não fosse o do Flamengo, se eu não torcesse para esse time, eu já tinha parado de assistir esse jogo. Estava chato, estava insuportável. Mas enfim, saiu o primeiro gol do Atlético Paranaense. E tem algumas coisas para a gente comentar sobre esse gol, além da discussão se foi um erro do Léo Pereira que deu o passo no Diego ou se foi um erro do Diego só que dominou mal e não conseguiu sair jogando. Para mim, respondendo essas duas polêmicas que têm rolado aí nas redes sociais. Erro zero do Léo Pereira, o Flamengo tem que sair jogando. Foi uma das poucas janelas que teve para o Flamengo sair jogando por dentro. Eu vou colocar a imagem aqui. Ah não, essa aqui já é a imagem do... Ah não, aqui. Aqui. Há uma janela para o Léo Pereira jogar por dentro. O Nicão está fechando o passe para o Filipe Luiz. A única coisa que ele tem para fazer aqui é ou tocar no Diego ou voltar a bola lá no Diego Alves, de repente. E mesmo assim ele vai ter que gerar o tronco todo para poder voltar a bola lá atrás. Então assim, a janela, a principal janela aqui é realmente por dentro. Então eu achei zero erro, zero equívoco do Léo Pereira dar esse passe no Diego. E aí o Diego... É um bom passe, né, Pet? É um bom passe. O passe entra no Diego, é um bom passe. Não foi um passe ruim. Um passe longe do Diego. Não foi um passe alto. É um passe rasteiro normal. Não, sim. Assim, o gramado estava muito ruim, tá? Então isso atrapalhou muito o time a jogar de primeira. O gramado estava uma porcaria. Agora, o Diego dominou mal, né? Tanto que, olha só, esse aqui é no momento em que sai o passe do Léo Pereira. Aqui é no momento em que o Diego perde a bola. Repara, ele está no início da meia-lua e o domínio dele sai tão torto que ele, na hora que ele perde a bola, ele já está do outro lado do campo, no campo de defesa. Então assim, ele demorou muito tempo para conseguir ter a bola, entendeu? Ele domina a bola de capole. Aí quando ele vai tentar dar um passe, o Cittadini já chegou junto dele. E aí, tanto o Cittadini quanto o Eric jogaram muito bem, tá? Nesse aspecto. Então eles estavam sempre chegando junto. Nunca deixava nem Diego, nem Arão, nem Andres. Ninguém recebeu de costas. Você deve ter o Ribeiro. Sempre chegando junto. Nunca deixava o cara chegar sozinho. Sempre impedindo que o cara girasse e jogasse de frente. Sempre deixando ele de costas para o gol. E aí o Cittadini rouba a bola do Diego. Então aqui, para mim, tem um erro de... um problema técnico do Diego, né? De dominar a bola errada. Só que aí, a partir do momento em que o Diego perde a bola, o Cittadini coloca a bola em disputa aqui, a bola vai ficar aqui entre o... entre o... o Nicão e o Felipe Luiz. E aí é que vai começar o efeito cascata. O efeito cascata de um tendo que cobrir o outro e perdendo o duelo. Primeiro é o Felipe Luiz tentando vir para disputar essa bola, que fica no meio do caminho, com o Nicão. O Nicão ganha. O Felipe Luiz, nessa disputa aqui, o Nicão vai ganhar. O Felipe Luiz vai ficar para trás. Na sequência, o Léo Pereira vai cobrir o Felipe Luiz. Então, o Felipe Luiz já ficou para trás. Vai o Léo Pereira para cobrir esse espaço aqui. O Léo Pereira deixa a bola passar. Na verdade, ele não deixa, né? O Cittadini entra nas costas dele, o passe entra em profundidade, mas o meu ponto aqui é... é o cara que foi cobrir o lateral, que já tinha perdido o duelo, também perdendo essa disputa aqui. Perdendo a bola passando dele. A partir do momento em que a bola passa do Léo, aí tem que sair o Rodrigo Caio. Então, assim, você viu como a linha de defesa foi toda se quebrando? Lateral esquerda, zagueiro pela esquerda, zagueiro pela direita. E o Rodrigo Caio também se coloca na frente e o passe entra nas costas dele. A bola passa debaixo da perna dele aqui e o passe entra para o Renato Kaiser, que vai acabar sofrendo o pênalti do Felipe Luiz. Mas o meu ponto aqui é... esse efeito cascata fez com que a linha de defesa do Flamengo, nessa altura, fosse Felipe Luiz e Diego aqui dentro da área. Porque foi se quebrando, foi se desmantelando. Ah, subiu para pressionar, perdeu. Subiu para pressionar, perdeu. Subiu, perdeu. Quando você viu, não tinha mais linhas de defesa. A linha de defesa do Flamengo se quebrou completamente. E por que eu estou chamando atenção para isso? Porque isso foi um padrão, cara. Isso aconteceu o tempo inteiro. Todos os contra-ataques do Atlético Paranaense que encaixaram, a linha de defesa do Flamengo estava completamente desmontada, desmantelada. Não tinha... Primeiro que não tinha quatro jogadores e, segundo, que nunca era, assim, zagueiro da direita. Rodrigo Caio, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz. Ou se caiu só um, os outros três não estavam certos. Um estava invertido com outro. Entende? Estava tudo muito... Estava se quebrando muito fácil. O que eu quero chamar atenção aqui? A transição defensiva do Flamengo. Foi um pavor. Foi uma coisa bizarra. E por isso todos os contra-ataques, ou quase todos os contra-ataques, geravam chance de perigo. Tá? Então vamos lá. Aquele mesmo lance. O Atlético Paranaense recupera a posse da bola e o Nicão vai tentar atacar as costas do Felipe Luiz. O que que acontecia sempre, como um padrão, praticamente? Isso é um absurdo, cara. O Léo Pereira sempre correndo pra frente no contra-ataque. Sempre correndo pra frente nessa transição. Tá? E assim, eu acho bom ressaltar, até porque o Alain entrou aí, e o Alain é um amante do futebol do Léo Pereira, que o que que acontece? De maneira geral, a partida do Léo Pereira, de maneira geral, o Alain não foi ruim. Ele não jogou mal. Só que nos lances capitais e nos lances em que os contra-ataques do Atlético Paranaense se encaixaram, as decisões dele foram bem equivocadas, no meu ponto de vista. Bem equivocadas. E essas subidas aqui, essas corridas pra frente, quando o time tá contra-atacando, deixou o time muito exposto. Então aqui, o Léo Pereira vai correr pra frente, no momento seguinte, ele não consegue disputar a bola, ele não fecha nada e já tá indo pra trás de novo. Então ele corre pra frente pra depois correr pra trás. E como ele não zagueiro rápido, ele não vai conseguir recuperar esses passos nas costas o tempo inteiro. Então, isso aqui, o Rodrigo Caio, cinco metros na frente do Léo Pereira, nos contra-ataques do Atlético Paranaense, aconteceu direto. Direto. Porque o Léo Pereira tinha a iniciativa de correr pra frente, mas depois correr pra trás de novo. E o Rodrigo Caio fica pra trás protegendo. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Se ele corre pra frente e fica esse espaço entre os dois zagueiros aí, cara, eu posso entender que isso é... Cara, não pode estar planejado o cara correr três metros pra frente e depois falar aí, caramba, deu errado e correr pra trás. Isso tá errado. Ou ele tomou uma decisão errada, ou ele pensou que ia dar pra dar um combate e errou. Ou ele tomou... É um erro de tomada de decisão. Ou isso tá mal ensaiado. Porque assim, não tem linha. Você não tem linha defensiva, cara. Você tem o Rodrigo Caio aqui, o Léo Pereira lá, o Felipe Luiz já tá batido lá na frente, igual você mostrou. Então, assim, isso é falha na organização defensiva. O que eu quero saber? Isso é um problema tático do Renato. O Renato não tá sabendo montar ou essa transição defensiva que seja, ou essa última linha nossa na hora que a gente tá sofrendo um contra-ataque. porque a gente não tem linha. Não é que a nossa última linha tá ruim, não. A gente não tem linha. Você pode ver. Essa bola que a gente tava comentando antes, eu nem sei se é um desses lances aí, que o Nicão entra sozinho e perde um gol incrível que tá só o Felipe Luiz lá atrás. A gente não tem zagueiro, cara. A gente não tem ninguém. Tá só o Felipe Luiz lá atrás. Ou seja, a gente não tem linha. Sim. Isso é uma falha individual do jogador, isso é uma falha coletiva. Assim, o que que a gente pode aprender disso aí? Porque sábado tem um jogo decisivo, que eu acho que já era já, vou ser bem sincero. E daqui a um mês, tem um jogo que vai salvar a nossa temporada, irmão. Porque se isso é infotático aí, não sei por um mês aí, a gente vai ter que corrigir isso aí, cara. Então, na sua pergunta, Marcão, você falou, ah, porque o Olhão Pereira toma a decisão equivocada, o Felipe Luiz já tá batido, o Luiz já tá na frente, o Rodrigo Caio tá atrás. Você falou o nome de quatro jogadores e falou que a linha nunca tava montada. Então, assim, pra mim, quando você... Errar os quatro é difícil, né? Então, exato. Quando os quatro tomam decisões equivocadas na mesma jogada, me leva a crer que não é um problema só individual, é um problema coletivo. É um problema coletivo de ou atacar cada um tomando a decisão que bem entende, porque não tem um padrão muito bem definido, ou o padrão que deveria estar sendo tomado não tá sendo bem respondido pelos jogadores em campo. Só que são todos que não estão respondendo bem, entendeu? Da linha de defesa. Eu lembro que eu fui chamado pra fazer um podcast um tempo atrás, lá no Futuri. Na época, o Flamengo ainda tava na fase boa, o Renato ainda tava ganhando e tal. E aí, a gente debateu muito sobre, ah, o time tem tática e tal, não sei o que lá, e do sistema defensivo. Ah, porque o Renato tá tentando mudar o sistema defensivo e tal. E eu falei lá naquela época o seguinte, falei, ó, isso tem... não tem um mês. Pra mim, o Renato ainda não marca totalmente da forma que ele marcava no Grêmio, que é aquelas perseguições muito longas e tal. Mas eu acho que o Flamengo está num processo de mudança pra chegar nesse ponto. E com as pausas que tiveram aí, de uma semaninha pra treinar e tal, o Flamengo teve algum tipo de descanso, o Flamengo aos poucos tá indo mais pra esse caminho. Só que o Flamengo tá ficando muito perdido, cara. Os jogadores tão ficando muito perdidos. E você... e tem alguns jogadores desse elenco, e pra mim o Felipe Luiz talvez seja o principal deles, que nesse tipo de sistema, em que você sobe pra pressionar, pra perseguir, que você tem que vencer duelo, ganhar disputa, ele vai ser altamente prejudicado. O Felipe Luiz jogou mal ontem. Mas ele jogou mal porque o time coletivamente, ou as ações que ele teve que tomar, não são as ações que ele rende melhor, que ele faz de melhor. Ele teve que tomar ações que não é o forte do futebol dele. Então assim, o Felipe Luiz, que pra mim é o melhor lateral esquerdo em atividade no Brasil, jogando aqui, ele foi muito prejudicado ontem pela forma que o time jogou. Pelas ações que ele teve que tomar dentro daquele jogo. Entendeu? Individualmente ele não teve bem também. É bom ressaltar isso aqui. Alguns cruzamentos e tal, alguns passos que ele normalmente não erra, ele que tava errando também. Então assim, quando você começa a falar, ah não, mas o Felipe tava lá na frente, o Isa também, o Léo Pereira tomou a decisão, o Rodrigo Caio tá... Cara, é muita gente junta pra você falar que é todo mundo individualmente mal. Então eu tendo a crer, tendo a crer, que é um programa coletivo. E isso pra mim é preocupante. É preocupante, né? Porque o Renato começou muito bem e quanto mais tempo ele tá tendo no Flamengo, o time tá caindo. O time não tá subindo de produção. O time tá em declínio. E a Libertadores é daqui a um mês. Eu vou mostrar outros lances aqui dessas transições pra gente ver como isso realmente era um padrão. Do Léo Pereira correr pra frente e ficar um na frente do outro, ele e o Rodrigo Caio. Esse aqui é o lance que a gente tinha mostrado. Cadê? Aqui, mais um. No momento que o Atlético Maranhense recupera a posse da bola, o passe no Renato Caio. Olha onde é que tá o Léo Pereira. O Léo Pereira tá numa posição mais avançada. Na imagem seguinte a gente vê de novo o Rodrigo Caio atrás. O Léo Pereira... É isso, cara. A gente não tem uma linha... Não tem nada. Chamar isso aí de linha defensiva é uma sacanagem, porra. Então, cara... Era uma marcação muito kamikaze. Porque o lateral subiu de um lado, o outro lateral subiu do outro. Quando você perde, um dos zagueiros sobe pra pressionar. E se alguém errar... E isso aconteceu várias vezes no jogo ontem, por isso o Atlético pra receber muitos contra-ataques. É um deus aguda. Porque vai estar o Rodrigo Caio sozinho ali, tentando fazer alguma coisa. E não conseguiu fazer muita coisa. A verdade é essa. E o segundo gol do Atlético sai muito por aí, cara. Sai muito dessa forma. Se a gente pegar aqui o lance do segundo gol, é o Isla que domina uma bola errada. E aí o Renato Caio consegue recuperar. E olha aqui pro Léo Pereira, que tá no canto esquerdo da tela. A primeira atitude dele é correr pra frente. A primeira atitude dele é correr pra frente. Pra pressionar, pra não deixar esse cara aqui, que é o Terence, que é o atacante do outro lado. É o atacante pelo lado esquerdo do Atlético-Prince. Pra não deixar esse cara muito livre. Só que repara como ele... Ele corre pra marcar o Terence, mas não pressiona, não fecha espaço. Depois ele tenta correr pra trás, depois ele tenta pressionar de novo. Ele fica meio confuso no que ele vai fazer. Então ele acompanha. Olha lá, em determinado momento, ele vai girar. Vai fazer essa curva aqui, que tá na seta, pra voltar a correr pra trás. Tá? Aí o Terence corta pra dentro, ele volta a correr pra trás. Aí ele tenta ali dar uma segurada, tenta temporizar. E logo depois, aqui. Aqui ele tá tentando correr pra trás. Mas logo na sequência, ele já tá correndo pra cima do Terence de novo. E aí tem o Nicão aqui em cima, correndo nas costas do Felipe Luiz. Porque o Léo Pereira já descolou de lá da frente, né? Ele correu pra frente pra tentar fechar aqui o Terence. O Rodrigo Caio ficou atrás. E, cara, 95% dos atacantes do Campeonato Brasileiro, se botarem na corrida do lado do Felipe Luiz, eles vão ganhar, cara. Eles vão ganhar. O Nicão vai ganhar do Felipe Luiz todas as corridas aqui. Todas. E, obviamente, o Nicão chegou na frente, recebeu esse passo em profundidade. E repara, cara. Como o Léo Pereira avança pra tentar fechar o Terence, e ele não fecha, o passo fica aberto. Ele não consegue fazer muita coisa. O Rodrigo Caio também é vários metros atrás. Se o Rodrigo Caio corre pra frente, de repente, junto com o Léo Pereira, isso aqui podia ter impedimento, de repente. Enfim, assim, as decisões estavam muito... não estavam combinando. Não tem sincronia nenhuma no movimento dos caras, cara. Não tinha sincronia entre os dois caras. E aí, de novo, olha só. A linha de defesa do Flamengo, nesse momento, que é na fase final do gol, é Felipe Luiz ou Rodrigo Caio. Não tem o zagueiro aqui entre eles e nem tem o lateral direito. Porque a linha foi se quebrando, foi se desmontando ao longo da jogada. E o Flamengo não conseguiu fazer muita coisa se defendendo dessa maneira. Pra galerinha que ficou aí falando, eu convido vocês, quem tá chegando agora aí, voltar um pouquinho pra pegar a explicação do Bruno Pett, com relação ao senhor Léo Pereira. Sim, Léo Pereira é ele mesmo. Que muita gente disse que seria melhor do que o Pablo Valle. que tem muita técnica, tinha muita capacidade pra poder vestir a camisa Rubro Valleira. Mas, assim, meu, hoje não vai ficar apenas em relação ao Léo Pereira, porque a gente tem que falar, assim, das partidas do senhor Léo Diego, tanto do Ribas quanto do Diego Alves. Pra mim, o segundo gol ali é um frango, um goleiro do nível, do naipe do senhor Diego Alves, não pode tomar um gol daquele. Um outro ponto é o seguinte, Pett. Eu vi muita gente, né, agora à noite eu cheguei e tentei dar uma lida rapidamente aí nos grupos de WhatsApp. Eu vi muita gente querendo diminuir um pouco o erro do Diego, em relação a uma possível falta que o jogador do Atlético Paranaense tenha cometido no Diego. O Diego tem que entender que naquela posição ali, eu canso de ver, até o João Gomes, que tá assumido, não tem jogado, mas quando ali esteve, é tapa de primeira, ou pra esquerda, ou pra direita. Os caras saem a bola nele, ele vai ao encontro da bola e abre. Ou pra esquerda ou pra direita. Não tem que tentar dominar a bola. E dois minutos antes daquele lance, ele havia feito a jogada parecida, e o árbitro acabou marcando falta. Renato Gaúcho ali à beira do campo, né, talvez foi uma das poucas manifestações positivas que ele tenha feito. Ele havia reclamado com o Léo Pereira, e isso foi passado pelo repórter que tava em campo. Uma vez dito isso, galera, a gente não tem que tirar nada, absolutamente nada, da conta do seu Renato Gaúcho. Seu Renato Gaúcho, pra mim, mais uma vez, ele entra com outro jogador. Ele tirou o Thiago Maia, que convenhamos, o Thiago Maia não vem jogando nada há muitas partidas. O Thiago Maia teve a tão desejada sequência de jogos que ele gostaria pra poder provar seu valor e não conseguiu provar valor. Mas não era pra ele ter insistido com o Andréas, que é aquele imbecil, aquele jumento, que não consegue falar o nome do jogador, ele só fala André. Ah, o André. Ah, o André. É impressionante, né, cara? É impressionante. Eu que sou carioca, eu fico... Quando o vagabundo vem me chamar de Alan. Ah, o Alan. Alan é meus ovos. É Alan. Eu falo isso pra todo mundo, mas eu vou pra São Paulo, é impressionante. Os inteligentes de São Paulo não têm a menor capacidade de falar mas, cara, meu nome é Alan. Dá dois segundos, o Alan. Alan é meus ovos. É a mesma coisa com relação ao André. Então, se fosse o André, eu falava assim, ô, bonitão, vou ter que fazer o quê? Vou ter que passar o carro na tua filha pra você aprender a falar o nome? É incrível que o Renato Gaúcho insiste em manter o André jogando ali na posição do Arrascarim. Posição essa que ele, infelizmente, não conseguiu render. Ele não consegue encontrar o seu melhor futebol. E aí, Pet, de toda análise que você fez, você esqueceu de falar também que o André é recuado no segundo tempo pra jogar na posição que ele vem de frente com a bola. E isso melhora o futebol dele e acerta um pouco mais o time. Time esse que completamente desandou. Eu fui um cara muito crítico do Sene e não que eu queira o Sene. Acredito que se tivéssemos permanecido com o Sene, nem nessa fase da Copa do Brasil nós teríamos chegado. Nem a possibilidade de, no dia 27, conquistar a Libertadores da América nós teríamos, caso o Sene tivesse continuado. Foi um mal necessário termos que aceitar o Renato. A gente só tem que lembrar as circunstâncias. A gente aceitou o Renato da mesma forma que nós aceitamos o Rogério Sene pra poder tirar o Domenech. As circunstâncias foram idênticas. E pra galerinha que sempre vem aqui tacar pedra no amigo, me criticar ou criticar a família Zona Fubro Negra aqui, que vivia expondo as deficiências do Renato Garocho. Vivia expondo as dificuldades, mesmo com placares elásticos conquistados muito na individualidade dos jogadores. As pessoas vinham aqui falar no chat vocês são muito corneteiros. Até ganhando vocês querem criticar. Vocês só sabem criticar. Vocês não elogiam nada. Não é elogiar. A gente tem que entender o importante de o Bruno Pett bem estudando pra poder fazer isso. Apesar que de vez em quando ele escorrega um pouquinho ali, né? Nos ensinamentos do Kuka, do Renato Garocho, de querer botar atacante. Eu acho que nessa linha de pensamento a gente pode sempre ter um jogador da estatura do Olivinha, né? Quem sabe, quando for pra jogar bola na área, a gente coloca o Olivinha em campo. Não precisa ter. O Gustavo Henrique. Brincadeira da parte aqui com o Bruno Pett, galera. A gente tem que pontuar que o time regrediu ontem, Pett. O time era um bando. O time depende apenas da individualidade dos nossos jogadores. O Flamengo tem um time hoje muito acima da média. E esse time, quando tem jogadores em noite inspiradas, ele faz completamente a diferença e conquista vitórias. Quando você contrata um cara do padrão e do estilo do Renato Gaúcho, é claro que na substituição do Rodriano Senni, que já estava claramente desgastado com o elenco, como parece que o Renato já está hoje, iria dar um novo ar. Iria gerar uma motivação adicional para os jogadores do elenco. E isso aconteceu. E a gente começou a jogar. Cara, as duas primeiras partidas do Renato, o time que era mal treinado fisicamente, começou a marcar alto, começar a jogar a bola, diferente do que nós vimos. E muito disso, na minha leitura, ainda é reflexo do que essa equipe aprendeu com o português lá atrás. Porque a gente mudou algumas peças, mas nós não mudamos todas. E hoje, eu vejo uma regressão, Pett. Você falou muito disso. Lembra que a gente brincava de involução ou evolução? Hoje, o Flamengo teve uma involução absurda. O Flamengo é um bando em campo. O Flamengo não sabe como vencer a defesa adversária, não tem treinamento. E aí, esse processo de fritura, para quem não conhece, a gente está cansado de ver isso, já iniciou. Todos esses vazamentos que estão rolando aí com relação ao Renato não treinar, o Renato só treinar 7 contra 8, ou 8 contra 8. É, coletivo e campo reduzido, né? Coletivo e campo reduzido, e quando é número ímpar, bota um como coringa. Tudo isso aí vai se potencializar, porque já tem um processo de fritura com relação ao fraco Renato Gaúcho. Eu entendo o seguinte, Marcão, para passar para o Pett. Chegou a hora, eu não sei nem se o Pett conseguiu, se ele vai para o Uruguai. Eu que vou para o Uruguai, é hora da gente botar o joelhinho no chão, no milho, de preferência, orarmos e pedirmos muito a Deus que possa, mais uma vez, nos presentear. Porque esperar algo de Renato Gaúcho, desculpa, Marcão, eu não consigo mais acreditar que ele possa corrigir o time. O problema não está apenas nas peças, mas está na má formação dele com relação à parte tática. E o Alexandre Mendes, que é o tal estrategista dele, também não vem se provando um cara de conhecimento baixo. infelizmente. O Jaime Tavares Prado aqui, ele complementa aqui, Pett, ele fala aqui, vocês podem fazer uma análise da questão anímica do time, continuando a ser comandado por um treinador que colocou o cargo à disposição. Isso pode ser um fator prejudicial. E aí, eu coloco no bolo da pergunta. O Renato consegue tirar mais alguma coisa na questão tática com esse estado anímico do time? Você acha que ainda tem chance tem chance de evoluir esse time daqui para a final do Libertadores? Marcão, tem alguns pontos aí nessa questão. O primeiro é, esse time já jogou melhor com o Renato. Isso é um ponto. Esse time jogou bem com o Renato. E aí a gente pode entrar em discussões do porquê, enfim. O time jogou melhor com o Renato. E assim, a final do Libertadores é no dia 27 de novembro. É daqui a 29 dias. Para mim, no meu ponto de vista, hoje, hoje, é mais fácil o Renato talvez tentar conseguir voltar a fazer o Flamengo jogar minimamente o que jogava antes do que chegar um cara novo sem ter conseguido, sem ter tempo para treinar, para implementar um novo modelo que esteja pronto para jogar no dia 27. Mas eu nem falo da troca. Eu acho que a troca, assim, se o Flamengo levar um apoio para o Atlético, eu acho que ele vai sair. Não, assim, eu acho também. Eu acho também. Agora, assim, o ponto é, Marcão, eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Agora, eu não sei da veracidade dessa notícia que saiu no GE e é um portal, talvez o portal mais importante que tem de esporte e de futebol no Brasil, saiu no GE que ele, teoricamente, entregou o carro. e aí, se isso é verídico, se isso de fato aconteceu, o que me leva a pensar? Tipo, se nem o cara que está lá, se nem ele mesmo acredita que ele consegue entregar mais, não adianta eu achar que ele vai conseguir entregar. A minha interpretação foi essa. Agora, precisa ver como é que ele entregou esse cargo. Se ele falou assim, galera, eu não dou mais conta, quero meter o pé. ou se ele falou assim, Alain, se vocês quiserem, vocês podem me demitir, porque hoje tem diferença. Qual o único ponto forte do Renato? É a gestão do grupo, cara. É a gestão do grupo. Só que isso acaba, infelizmente, diminuindo cada vez mais, Marcos. Por mais que você crie um relacionamento, você crie um fator motivacional quando você chega, o nível de desgaste por execuções equivocadas, escolhas que não agradam o grupo, por detrás de um grupo que não está habitualmente acostumado a perder, Marcos. E aí, quando essa gestão fica cada vez pior, galera, essa gestão do investiário que é o que ele tinha como ponto forte, o que resta aí? Infelizmente, as vitórias, para talvez poder maquiar ali os acontecimentos. E quando as vitórias não acontecem, a sujeira é toda explicitada. Muita gente sempre falou, essa diretoria é maravilhosa, essa diretoria nos trouxe títulos. E a gente vem pontuando aqui o que essa diretoria tem de bom e o que ela tem de ruim. Mas tudo de ruim sempre foi para debaixo do tapete, porque a bola entrou, porque a gente estava conquistando vitórias. Quando as coisas param de funcionar, a gente começa a ter uma visão mais lúcida dos fatos. Por quê? A gente está querendo entender os motivos. E aí, eu convido vocês acompanhar e olhar em outras lives nossas no passado aqui, que vocês vão entender tudo o que está acontecendo hoje. Então, assim, de novo, a culpa, e esse é um ciclo, galera, essa é um ciclo vicioso, não é um ciclo virtuoso que tentaram vender a gente. É um ciclo vicioso de planejamento errado do departamento de futebol, contratações equivocadas, e aí você volta lá. porque hoje a gente está prestes a querer a troca de imediato do treinador, que para mim não vai acontecer, Marcão, eu só estou nessa linha do Marcão, caso sábado a gente venha tomar uma p*** grande do Atlético Mineiro, a probabilidade dele mesmo, recolher o chapéuzinho dele e meter o pé dali, por mais que seu Spindle e Marco Braz tentem convencê-lo a permanecer, para mim é enorme, porque ali o grupo já vai ter entregue totalmente os pontos. Falando de grupo, e aí eu queria botar vocês nessa discussão também, eu achei, e aí eu vou falar por mim, é um negócio que eu percebi a entrevista do Gabriel no final do jogo, achei legal, foi um cara que é uma das grandes figuras do elenco, se não for a maior, uma das grandes figuras, não é um cara de falar muito, é um cara que se expõe tanto assim, ele pediu para dar a entrevista no final do jogo, e para mim ele fala muito do grupo, ele fala, esse grupo é acostumado a vencer, ele dá meio com a cutucada no Renato, o Renato fala assim, pô, é impossível vencer todas e tal, ele fala, esse grupo está acostumado a vencer sempre, então assim, eu entendi como um recado assim, esse grupo já não está mais tão em sintonia com o Renato, vocês acham a mesma coisa ou eu estou viajando? No pé de completar, eu acho que a facada nessa fala dele foi o seguinte, Gabriel, e com relação ao Renato, quem cuida é a diretoria, quando ele levanta essa bola, para mim, ele já está meio que, assim, já vi jogadores do Flamengo muito mais, protegeram muito mais Domenech, Rogério, do que, isso é a diretoria, eu também, mas quando ele levanta essa bola e larga assim, com relação ao Renato Gaúcho, quem sabe disso é a diretoria, para mim, isso já manifesta sim, um descontentamento com relação à forma como o Renato vem trabalhando com os jogadores, não sei o que o Pet acha. Eu acho assim, primeiro ponto, eu acho a pergunta do Eric maldosa para Cacete. Normal, e é o papel dele, mas vai ser o seguinte, não é para você, eu acho que tem limite, você, eu quero ver se um dia, por exemplo, você está no teu trabalho e aí você não gosta do seu chefe, você tem problema com o seu chefe, vamos supor, e vem alguém te fazer uma entrevista perguntando, pô, e aí, Alain, o que você acha do seu chefe? Você vai falar não dele? Não, você vai falar o que ele falou, quem sabe do meu chefe é o dono da empresa. É o chefe dele, mas é isso, e aí, e aí, e esse é o ponto que eu quero levantar, eu não acho que foi cutucada, ele falou a verdade, não é ele que define se o Renato vai ser demitido ou não, é diretoria, pô, no meu ponto de vista, no meu ponto de vista. Não, eu concordo, mas aí é diferente, Pet, quer ver só, aí você fala o seguinte, você é meu brother, você é meu camarada, ó, pô, Bruno Pet não está fazendo as análises direito, o que você acha, Alain, não, pelo contrário, Bruno Pet indicou todos os caminhos que nós iríamos, só que a gente não conseguiu desempenhar o nosso melhor futebol e hoje, infelizmente, a gente não conseguiu um resultado positivo, olha a diferença. Cara, ok, podia ter suado diferente, mas eu não acho que ele fez na maldade, não acho, não acho, opinião minha, tendo de fora, tentando analisar uma entrevista coletiva, eu não acho que ele foi, que ele fez de propósito. Eu sei lá, eu achei assim, eu achei que ele, ele ficou meio contra, sabe? Acho que ele foi burocrático, ele respondeu o que realmente de fato é, que quem decidiu diretoria, não é ele. Mas sabe por que que eu não acho que foi burocrático? Porque ele pediu para falar, ele poderia ter passado reto, ele que pede para falar. Mas ele não sabia que o Eric ia fazer essa pergunta, né? Como diz o Vicente Matheus, quem estava chupando, é normal você perguntar para o jogador, se você acha, é normal você perguntar para o jogador, se você acha que o The Técnico vai ser demitido? Não, mas ele não perguntou isso, ele perguntou isso. Olha só, eu acho que infelizmente esse ambiente de Fã TV está contaminando sua cabecinha, você está acostumado a pergunta mamãizada, parceiro. Teve gente falando aqui, eu perdi aqui agora, cara, o chat subiu aqui, ele foi falar mais da torcida que estava vaiando e tal, inclusive, teve desenrolar, teve mais coisas aí, teve um desenrolar dessa questão do Gabriel com relação à torcida, ele estava saindo, o pessoal xingou, ele quis voltar, parece que jogaram um copo nele, e o copo estava cheio, não se sabe se de cerveja, mas parece que acertou o copo nele, e aí depois teve lá o episódio com a mãe e com a irmã dele e tal, cara, eu vou dar minha opinião, é, seguinte, na saída do campo, torcida é soberana, irmão, torcida estava xingando o cara, sabe o que você tem que fazer ali, tomando um 3x0, jogando nenhuma, entuba, arquiva e desce, não tem que ficar batendo boca com torcida, irmão, torcida é soberana, os caras estão xingando, você tem que falar, é, é isso aí mesmo, desce, amanhã acorda cedinho e vai trabalhar, tem nada que ficar gravando música com papatinho à noite não, vai trabalhar para cedo, mas amanhã foga, está jogando nenhuma, mas amanhã foga, está jogando nenhuma, então você entuba, filho, desce e vai trabalhar. e aí e aí e aí Obrigado.